A CIDADE NO BRASIL Eu peguei um pedaço desses aí, eu botei 25 dias dentro d'água, ele dentro, me dissolveu. Até pra molhar, demorou a molhar. Aí eu guardei, comecei a guardar, ir lá, tirar, recolher, tirar, até essas machadinhas de pedra que tem aí. Lá também eu achei elas na mesma área que tá, a destruição que eles fizeram lá com a máquina. Na área do areal existem árvores centenárias, árvores muito grandes. Eles utilizam um trator de esteira que tá escondido dentro da mata. Derrubam essas árvores imensas, abrem algumas valas ou aproveitam algumas valas que já estão na área onde corre água. Empurram essas árvores pra dentro e cobrem com essa terra preta, que é a primeira camada de terra que não serve pra eles, que não é comercializada. E aí eles fazem essa cobertura dessa vegetação com esse material. E foi onde o Adriano encontrou esses objetos. Estraviado, estraviado. Até a semana passada eu fui lá ainda, tá do mesmo jeitinho, mexeram, até porque foi numa área que eles tiraram areia e eles passaram tirando e foram pra frente. Eles não seguiram naquela reta. Pra eles não interessa, né, isso aí. Aliás, quem nem percebe se tem ou não, já sai quebrando mata, tupindo tudo. Aí eu digo, o material desse aqui, dentro do areal aqui, vai ser destruído. Ninguém vai ver essa história, vai passar a limpo. Ninguém nunca vai saber que existiu isso aqui, que morou gente aqui muito antes da gente. E aí nós tomamos a iniciativa, por nossa conta e risco, eu, mais outras pessoas, entramos nessa luta. Depois que eu tive acesso ao material, eu procurei o nosso sindicato, o Sindicato dos Produtores Rurais. Aí eles fizeram um ofício, a pedido meu, pra darmos entrada no IFAM. E até hoje eu não tive resposta do IFAM. E aí, em seguida, eu dei entrada no IPAM, no abaixo-assinado, colhido aqui dentro da comunidade, pedindo a suspensão da atividade pelos crimes ambientais que eles vêm cometendo aqui e que não há fiscalização. O nosso igarapé tá ficando soterrado. Já não usamos mais o igarapé há muito tempo. As nascentes, nas proximidades dali, principalmente dessa área aqui da entrada, estão sendo soterradas. Estão assoreando. As laterais do ramal estão cheias de barro. Eles só fazem tirar aquele barro, aquela lama joga para as laterais. A chuva vem e carrega para o igarapé. Com essa atividade deles, eles vão acabando cada vez mais com esse material. Tchau. Mão e bom. Mão e bom. Vira.